Nos primeiros dias de trabalho de Felipe Luiz, já chegando com uma decisão importante adiante, o cara já começou a promover mudanças no time do Flamengo? A promover mudanças. Olha, sinceramente, sem críticas, mas eu gostei do que ele fez. Fala galera, rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Hoje, mais que nunca, dia de jogo importante do nosso Mengão galera, é rapidinho, papum, assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Sabe uma coisa que me deixa impressionado? É o carinho que determinados clubes demonstram por alguns dos jogadores que foram importantes na sua história. Esse é o caso de Felipe Luiz e Atlético de Madrid. Quando saiu do Atlético, chegou no Flamengo, houve postagem desejando boa sorte. Quando parou de jogar, a mesma coisa. Quando começou como técnico no Sub-17, sem contar que o Atlético de Madrid o convidou para fazer parte da diretoria de futebol do clube, também teve a postagem. Passou para o Sub-20, mais uma. Agora, como técnico do time principal, veio a postagem para essa situação. Eles disseram o seguinte, É o que nós também desejamos. E muito bonita a atitude do Atlético de Madrid com relação ao Felipe Luiz, que fez história, sem dúvida nenhuma, para o time espanhol. Muito bacana ver esse carinho que clubes assim tem com determinados jogadores. E assim tem que ser sempre com jogadores que realmente serviram de verdade. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, à tarde, o Flamengo. No início da noite, o Atlético Mineiro. E, posteriormente, o Vaisquinho. Isso é importante. O dia de ontem, amigos, foi marcado por seguidas notas oficiais dos semifinalistas da Copa do Brasil. O último a reclamar da mudança, o time de São Januário, não citou diretamente o Flamengo em sua nota, mas publicou dizendo o rival. Eles disseram o seguinte na nota oficial, amigos. O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa, da CBF, de alterar o jogo do dia 17 para o fim de semana, por ir contra aos regulamentos e, principalmente, por estabelecer de forma injustificada um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros. Que benefício? Que prejuízo? Benefício para eles é pegar um time totalmente desfalcado. Ah, pelo amor de Deus. A concepção de futebol do Corinthians e do Vasco está meio diferente do que a gente entende, galera. Aí a gente tem que ler o seguinte. Ah, estão com medinhos de enfrentar a gente desfalcado. É eles que estão com medo de pegar o time completo. Que fica aí fazendo nota, nota, nota e nota para reverter uma situação somente para pegar tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro desfalcado. Há um tempo atrás, o Bruno Henrique fez um comentário que serve como uma luva para essa situação. Nós estamos em outro patamar. Continuando com as notícias, galera, o STJD deu por encerrado aquele caso de racismo envolvendo Carlinhos e torcida do Grêmio. Por não ter ficado muito claro os insultos sofridos por Carlinhos no estádio do Grêmio, no jogo em que o Flamengo, infelizmente, perdeu por 3 a 2, eles simplesmente arquivaram o processo e vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo se prepara para entrar em campo hoje pela Copa do Brasil. Inclusive, esse jogo abre aí os compromissos do Mengão no mês de outubro. Bora ver como vai ficar esse calendário do Mengão, galera? Teremos muitos jogos? Cinco jogos. Bom, hoje, dia 2 de outubro, Flamengo e Corinthians no Maracanã pela Copa do Brasil. No dia 5, Bahia e Flamengo, Arena Fonte Nova, Campeonato Brasileiro. No dia 17, Flamengo e Fluminense no Maracanã, Brasileirão. No dia 20, Jogo da Volta, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, Copa do Brasil. E no dia 26 de outubro, Flamengo e Juventude no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Vale mencionar, amigos, que em comparação aos meses anteriores, o Flamengo entrará menos em campo. Isso porque, além de não estarmos mais, infelizmente, na Libertadores, o calendário também será paralisado entre os dias 7 e 15 desse mês, por conta da data FIFA. Ok? Engraçado que eu ainda vi no início da semana, galera, que o Rogério Senna já estava fazendo trabalhos pensando no confronto contra o Flamengo. Ele só deve estar esperando a carimbada, ou derrotado novamente. Seguindo com as notícias, amigos, teve um assunto, há alguns dias atrás, que deu pano para a manga. Primeiro, veio a informação de que o técnico que o Flamengo estava buscando no mercado era Luiz Castro. Tite, ainda no comando, Bras, veio e desmentiu. Aí, veio o Caio Ribeiro, e ele falou o seguinte, amigos, o plano A do Flamengo era Luiz Castro, que foi demitido, inclusive, do Alnácer. Mas, devido a pedida salarial do treinador, que foi altíssima e considerada absurda para os padrões do Flamengo, não sei se é bem assim que a banda tocou, o Flamengo simplesmente desistiu de pensar na contratação do treinador. Não significa que Felipe Luiz tenha ficado como um plano B, amigos. Mas, naquele instante, até a diretoria desmentiu, porque nós tínhamos um treinador no comando, e ficaria uma coisa meio desagradável. Pô, você está procurando um treinador e eu ainda estou aqui, por mais que tenha acontecido a atitude da diretoria, a gente sabe, não seria diferente nunca, não é verdade? Com certeza não. Bom, galera, e seguindo com as notícias, uma pergunta agora de muitos torcedores nesse momento. Quem Felipe Luiz vai escalar para esse jogo de hoje? Pois bem, galera, a gente sabe muito bem que a escalação oficial, a gente só fica sabendo uma hora antes da partida. Porém, se a gente for pegar o treino de ontem como base, podemos ter uma ideia sobre essa provável escalação. Com base nisso, amigos, Felipe Luiz fez duas mudanças em relação ao time base do antigo treinador, o Tite. Léo Ortiz voltou para a zaga, desse modo, Fabrício Bruno foi sacado da equipe, e o Wesley será titular no lugar de Varela. No ataque, havia a expectativa de muitos de verem Gabriel Barbosa, mas, baseando ainda no treino de ontem, que fique claro, ele segue como opção no banco de reservas. Sendo assim, amigos, a provável escalação do Flamengo poderá ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Brunenrique. Só corrigindo, não são duas mudanças, na verdade são três, né? Porque se fosse com o Tite, o nosso goleiro seria quem? Matheus Cunha. Mas, pela essa provável escalação, vai ser o Rossi. Olha, é uma escalação que agrada, de verdade. Não vendo o Alan no meio campo, eu já estou feliz. A não ser que ele comece a jogar bola agora com o Felipe Luiz, né, galera? Já pensou? Né? Meu Deus do céu, aí seria a mágica do Felipe Luiz, que que é isso? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.